A oferta de voos internacionais de países da América Latina para o Brasil cresceu 9,63% nos quatro primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. A maior alta foi nos voos com origem no Chile. O crescimento foi de mais de 57%. De acordo com o Ministério do Turismo, os voos com origem na Argentina são a maioria, mais de 4.600. Já os voos a partir dos Estados Unidos cresceram 4,69% no período pesquisado. Entre os países da Europa, o maior número de aviões com destino ao Brasil parte de Portugal, com 1.183 voos e alta de 10% no primeiro quadrimestre deste ano. No total, o número de voos internacionais nos quatro primeiros meses do ano foi de 22.235, com cerca de 4.700.000 assentos disponíveis. De Brasília, Daniela Almeida.